O unboxing dos produtos que eu recebi essa semana Lembrando que isso tudo aqui é pra fazer vídeo Ninguém é louco de comprar tanta coisa na semana Então bora começar aqui com esse pacote Tô sentindo que tem umas caixinhas aqui dentro Eu tô esperando aqueles bonequinhos da Popmart Eu espero que esteja aqui dentro ASMR É, eu acho que não tá aqui dentro dos Popmart A real que vieram esses três pacotes Que é um fluido magnético, tipo aquela parada do Veno Que você vai mexendo e vai mexendo Vai ser bem bonito, se liga Vem essa outra caixa aqui que dentro vem um coelho que acende a hora que você aperta E também esse copo aqui que eu fiz burrice Se tu abrir aqui ó, vocês vão entender porque que eu tô falando isso O copo que tá aqui dentro é exatamente igual a esse daqui que eu já tinha comprado Loquei duas vezes no carrinho, nem percebi Agora vamos pra esse pacotão maior aqui Acredite se quiser, mas segundo a descrição só tem dois produtos aqui dentro Dentro dessa belezinha nós temos esse pacote e um outro pacote Não vou abrir pra não estragar a surpresa, mas dentro desse daqui ó, aperta Fofinha e tem uma roupa do Snorlax Esse outro daqui é um quadro Ele é com LED e quando você acende parece que tem uma iluminação natural Muito show de bola Eu vou abrir pra não estragar a surpresa, mas eu vou abrir pra não estragar a surpresa